Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar pra vocês uma placa de bem-vindo. Vamos lá aprender? Bom, aqui tá a nossa plaquinha. Eu já pintei ela, mas antes, nesse recorte aqui ó, que é a laser, eu passei goma laca em color. Então você passa a goma laca em color toda em volta. Porque a goma laca, ela ajuda quando você passa o branco pra não ficar amarelado. Com o tempo, pode ficar amarelado, manchar. Depois que eu passei a goma laca, eu dei de mão de base acrílica. Eu usei a base acrílica. Depois eu lixei e passei a tinta acrílica branca. Aqui dentro dessa parte, eu vou estar usando um stencil. Eu vou usar essa tinta areia. Eu pintei de branco, agora pra fazer stencil eu vou usar areia. Eu vou usar o pincel pintuar. Ele tem que estar bem sequinho. Você vem na tinta, suje o pincel e tira todo o excesso. Isso você vai fazer em toda a peça. Nesse caso aqui, não precisa colocar a fita crepe, porque dá pra ir segurando. Mas se você sentir insegura, aí pode colocar a fita crepe e depois vai tirando e trocando de lugar. Para, 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 para. Você já se inscreveu no meu canal? Ah, não? Então se inscreva no canal, ative o sininho e vamos voltar pra aula? Ó, como vai ficar. Eu vou mudar de lugar. Não precisa ser igual. Pronto, ó. Eu fiz em toda a plaquinha. Agora com a tinta ocre, eu vou fazer um sombreado aqui em volta. Umedece o pincel chanfrado, tira o excesso de água, um paninho. A ponta maior do pincel, você coloca na tinta, tá? Essa é a ponta maior. Aí você vai, ó, limpar o pincel. E vai vir na peça. E vai fazer isso, ó. Isso vai vir em toda a peça, tá? Tá sabendo da novidade? Ah, não? Eu vou te contar. Eu lancei um curso online pra você que é iniciante no artesanato. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra você que quer ser uma artesã ou um artesão de sucesso. Agora nós vamos aqui, uma textura. Esse stencil aqui, ó, escrito bem-vindo, é o que nós vamos tá usando. Então nós vamos encaixar o stencil. Aqui eu vou colocar a fita crepe. Eu vou tá usando essa textura. O nome dela é grão de mostarda. Mas você pode usar qualquer textura e a cor que você tiver. Então, ó, eu coloquei a textura aqui na espátula. Apoia, tá, o stencil. Essa aqui eu posso usar o secador, o soprador ou o secador, tá? Eu vou usar esse stencil aqui, ó. Eu não vou apertar aqui no bem-vindo, tá? Porque ainda tá, não tá totalmente seca. Só seco por fora, mas o meio eu sei que tá úmido ainda. Eu vou usar esse pássaro e vou tá usando o azul celeste pra fazer esse pássaro. Eu peguei só um pouquinho do amarelo, só pra marcar o biquinho. Só um pouquinho só de sépia, bem pouquinho. Tira na bandejinha, que eu vou bater aqui no pezinho. Vou posicionar outro passarinho. Vou pegar a tinta, agora, a vermelha. Pego na bandeja, bato, tiro o excesso e vou fazer ele de vermelho. Agora, com a tinta marrom, eu vou fazer a madeirinha. É o galinho do passarinho. Então, eu venho com a tinta marrom. Agora, em volta desse aqui, ó, pode ver que eu fiz uma sombra. Então, eu deixei a sombra do vermelho pra fazer agora. A pontinha do pincel, a maior, você pega a tinta, tira o excesso e vamos fazer isso, ó. E tá aí, todo contornado. Agora, eu peguei um pouquinho de branco, eu vou tirar todo o excesso dele, ó. E agora, com essas pedrinhas, eu vou colocar o olho do passarinho. Aqui, você pode usar cola, ela já vem com uma cola, mas eu gosto de usar a cola de silicone. Aqui, os olhinhos já estão colocados. Ah, deixa eu explicar uma coisa. Eu tô colocando esse olhinho, eu tô colocando tudo isso aqui antes, só pra deixar pronta pra vocês. Mas eu preciso que essa textura seque bem pra mim poder envernizar. Eu passo verniz geral ou verniz spray. Porque aqui, ela tá seca por fora, mas por dentro é melhor esperar o tempo certo pra secar. Ó, você pode colocar do lado, aqui ou aqui. Agora, vamos colocar uma florzinhas. Aí, você vai brincando com a sua decoração. Você pode colocar uma pérola. Pronto, ó. Aí, coloca a pérola em tudo. E aqui, finalizamos mais uma peça. Espero que vocês tenham gostado. Aqui, eu tenho uma outra peça que eu fiz. Essa tá finalizada. Eu passei verniz. Ó, atrás também passa o verniz, tá? Tem que dar um bom acabamento. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, se inscrevam no meu canal, enchem de like, me sigam no Instagram e no Facebook. Ah, não esqueça de deixar o seu comentário que eu vou responder a todos. Uma plaquinha pra você... Ai, só de bem-vindo, só? De novo. Não mostrei a placa, tem que mostrar, né? De novo. De novo? Não. É. De novo. Falta de uma coisa, não falta? Fala, Facebook ou fanpage? De novo. Tchau, tchau